Muito boa tarde, irmão. Como vai? Boa tarde. Como vai, César? Tudo bem? Como é que vai? Prazer muito grande, viu? Também, igualmente. A gente não se vê desde o jantar de premiação do ano passado, né? Mas aí a correria e o vírus também acabou nos afastando, né? Mas tem uma coisa curiosa, né, irmão? Durante o último ano, que a gente sempre tenta achar uma hora pra nos encontrarmos, nos encontrarmos com os amigos, mas engraçado, o isolamento e através da ferramenta, nós estamos, nos aproximamos mais até, porque facilita muito o encontro, facilita muito o contato, né? E nós vemos quanto tempo perdemos no trânsito e na mobilidade urbana, né? Que certamente vai fazer parte da nossa conversa, essa particularidade, né? Verdade. Essa questão do novo normal que a gente vai viver é por aí mesmo, né? É, é. Exatamente. Outro dia eu tava lendo um artigo e terminei por conta dele também reproduzindo, fazendo uma fala, traduzindo esse pensamento, e o autor, lá da Marquinhos, ele falava-se muito do novo normal, ele dizia, olha, me peço vênia pra falar em próximo normal, porque nós não temos ideia do que efetivamente será esse próximo, né? Quer dizer, tem aí uma ampla discussão de que forma nós nos reposicionaremos após esse período, né? Então, será aí um momento de muito desafio, né? E a união das ideias, a discussão, enfim, toda a busca por melhores entendimentos, isso daí vai ser fundamental, né? Absolutamente. Sem dúvida. Sem dúvida. E essas práticas que você falou que de maior ganho de eficiência, como, por exemplo, o tempo que a gente demora no trânsito, né? Onde eu tava fazendo uma conversa com o presidente da Angola Cables, que ele e o André e a gente aqui, né? E ele falou, essa conversa que a gente teve, eu levaria três dias pra ter com você, né? Um dia pra vir, outro dia pra voltar e um dia pra gente ter a conversa. Com certeza, é fato. E, irmão, nós participamos de alguns fóruns, né? Fóruns permanentes. E um deles é na própria Fiesp, lá no Departamento de Infraestrutura. Tô vendo aqui muitos amigos queridos que estão entrando. E também num bloco que a gente chama de Brasil Export, Centro-Oeste Export. E é exatamente isso que você tá dizendo, amigo. A dificuldade de reunir tantas pessoas pra conversarmos e convergirmos essas ideias todas era muito maior, quer dizer. Eu acho que a partir de agora, e aí entra de fato no nosso raciocínio, no nosso pensamento, a tecnologia, ela que já era algo absolutamente necessário, era um default, de fato, dentro das organizações, a partir de agora, ela precisará ser enfrentada e assimilada como plano estratégico, condição sine qua non. E a gente fica analisando. Antes de mais nada, me perguntou, nós fomos tão fraternalmente, nos cumprimentamos, que eu cometi uma indelicadeza de dar boa tarde a todo mundo, a todos os seus seguidores, e reitero que tô muito feliz em participar desse programa, e dar nosso boa tarde aí a todo mundo, e vai ser uma alegria poder conversarmos a respeito de tantos assuntos importantes. Então, abrindo oficialmente, bem-vindos todos ao Papo em Movimento da Intermodal, é um prazer tê-los aqui conosco, mais uma vez, numa conversa que eu creio que será muito interessante para todos aqui. Estamos aqui com o César Meirelles, presidente da Abol, uma importante associação que faz esse mercado mexer. Hoje de manhã eu participei também de uma outra live com o pessoal do Porto de Santos, com o pessoal de Aquaviário. É muito interessante falando dos investimentos novos que precisam ser feitos nos vários modais e nas questões associadas aos operadores logísticos. Então, muito bem-vindos a todos, e muito obrigado, César, por ter aceitado o nosso convite. Então, agora... É uma alegria grande. Pode saber que é uma alegria grande, e um prazer muito grande, viu? Que bom, que bom. E os amigos da Fiesp também, eu sou um frequente... um frequent flyer da DIN, dos eventos da DIN. Estou com saudades dos eventos, avisando o pessoal lá. Vamos lá, porque realmente a troca de ideia sempre é o que nos enriquece e que permite que a gente toque a vida em frente, né? Com certeza, com certeza. Bom, o tema nosso aqui vai ser Operação Logística e Desafios e Cenários para a Pós-Pandemia, certo? Muito bom, muito bom. Ao seu dispor. Então, vamos lá. Bom, a gente está vivendo realmente uma situação que a gente estava comentando agora já de início, né? E que muitas são as adversidades que a gente está enfrentando para que a gente possa passar por esse período de forma mais rileza possível e depois para retomar, né? E a logística certamente tem um ponto central nesse processo. A gente tem visto várias demandas, a gente conversando com o Ministério, conversando com secretarias de Estado, né? Como realmente a logística tem um momento fundamental e a logística mesmo cresceu e nasceu com a guerra, né? Foram os militares que implantaram a logística de início, os romanos lá atrás, né? Depois os gregos também, né? Então, quais são os desafios que os operadores logísticos do Brasil devem esperar para o momento pós-pandemia, em termos do passado esse período? O que vem aí depois? Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre logística e, sobretudo, falar sobre operador logístico, né? E aí me permita só fazer uma análise de como nós pensamos sobre essa questão da origem da logística, né? Na verdade, a logística vem desde o momento que necessita haver a movimentação de qualquer massa molecular, né? Então, é muito antes de qualquer registro histórico mais próximo. A partir do momento que o homem começa a movimentar-se para identificar novas fronteiras de alimento e de subsistência, ali ele precisa desenvolver atividades que convergem para o que a gente considera de transporte, o armazenamento. Enquanto ele era de uma atividade ali de subsistência imediata, ele não armazenava, mas com a sazonalidade, em todos os períodos, a necessidade da armazenagem, do transporte e por aí vai. E isso tudo, gerenciar esse estoque, né? Para as suas tribos, para os seus grupos e tudo mais. Então, isso é, de fato, o que o operador logístico considera como atividade de operação logística. Todas as atividades e todos os elos da cadeia, é importante dizer que são atividades logísticas. Então, um terminal é uma atividade logística, é um terminal portuário, um terminal retroportuário, um terminal aeroportuário, rodovias, ferrovias, cabotagem, hidrovia, dutovia, tudo representa uma atividade logística. Então, é importante essa introdução para dizer o que, então, é considerado um operador logístico. O operador logístico, o 3PL, 30 Part Logistic Provider, como é conhecido no mundo inteiro, ele, então, é um integrador de atividade logística. Então, ele é aquela empresa, ex-organização, aquela pessoa jurídica, vamos caracterizar bem especificamente, que é capaz de, integrando as atividades logísticas, no mínimo, três atividades para poder realizar essa composição viável, de transporte em qualquer modal, armazenagem em qualquer regime fiscal ou condição física, e gestão de estoque, que aí é que está o diferencial do conceito. E, efetivamente, é o picking, é o packing, é a unitização, a consolidação, é a montagem de kits operacionais, de kits industriais, ou seja, é toda a transformação de embalagens para que se proceda o preparo daqueles SKUs, daquelas unidades de estocagem, para serem, então, entregues ao cliente final, à sequência da cadeia. Bom, o momento do Covid, como toda crise, como todo momento de limite, nós chegamos a um momento de que é necessário haver uma análise mais aprofundada. Nós falávamos anteriormente em tecnologia, e o operador logístico, o Hermano, fundamentalmente, além dessas atividades, ele o faz, ele processa sempre mediante ao desenvolvimento e aplicação de tecnologia. E aí eu já trago para junto dessa análise a inovação tecnológica, a inovação disruptiva. E, se nós fizermos uma análise de Pareto, nós vamos ver que nessa análise de Pareto, gente está na barrinha maior. Tecnologia vem junto logo em seguida. Porque a capacitação do capital humano para o desenvolvimento da boa logística está absolutamente integrado e convergente ao desenvolvimento tecnológico. Ora, o momento em que vivemos, em que nos deparamos com a necessidade de atendermos a toda a comunidade, a toda a sociedade, não importa se nos grandes centros urbanos, como nos rincões mais distantes, nós estamos aí, já desde pronto, confirmando toda essa tese, toda essa teoria. Precisamos de bons ativos de mobilidade para que acessemos onde quer que esteja a necessidade humana. estamos falando em capacitação humana para processar isso e estamos falando de que para tudo isso é fundamental haver a tecnologia adequada. O momento futuro vai demandar tudo isso efetivamente uma visão de upgrade, de projeção maior, mais atualizada desse ecossistema. Muito bom. Esse tripé que você citou realmente de capacitação do capital humano, os ativos de mobilidade e tecnologia realmente são fundamentais para que a gente possa ter uma retomada mais rápida de um momento de lado e também com maior eficiência e retorno de investimento. Voltando à questão sobre a representatividade como agente econômico do operador logístico, como é que você enxerga esse impacto na cadeia de valor da nossa economia do operador logístico? Olha, se o espaço é tão nobre e eu estou vendo o ingresso de tantas pessoas interessadas que eu vou lhe pedir licença para enfatizar uma vez mais a função e a representatividade do operador logístico. mesmo porque há no mundo, não é só no Brasil, há no mundo, uma necessidade de melhor identificação e identidade do operador logístico. Muitos ainda confundem com transporte rodoviário de carga ainda ou só com armazenador. Eu digo que há um marco fundamental a partir dos anos 90. Poderíamos dizer que foi fundamental o fim da Guerra Fria para que você tivesse os mercados se falando, a economia mundial efetivamente ganhando uma relevância maior, o Brasil, lembremos-nos, era um país fechado, está certo? E, desde então, momentos épicos efetivamente passaram a marcar esse fazimento, como diria Darcy Ribeiro, do operador logístico. Então, quer dizer, nós tivemos ali um novo mercado com vultuosas montas de negociações começando a ganhar essa importância maior. Nós tivemos no Brasil a Constituição de 88, que a partir dali, então, permite que os ativos e os serviços essenciais antes administrados pelo poder público, como portos, ferrovias, rodovias e tudo mais, pudesse ir para o setor privado, está certo? E ali foi importantíssimo, porque atende essa retomada, essa abertura da economia para atender um novo mercado, um novo instante. No Brasil, tivemos importantíssimo fim da inflação em 94, porque com, entre aspas, um imposto de 85% de deficiência, muito pouco relevante era custo e qualidade, está certo? Logo, esses conjuntos de fatos, de fatores, fazem com que haja a necessidade de se desenvolver, e ali já era demandado, está certo? Um prestador de serviço com um nível maior de sofisticação, e que atendesse também a esse mercado mais sofisticado. É bom lembrar também, hermano e amigos que nos acompanham, que é naquela virada que, de fato, se estrutura a terceirização, o outsourcing. Naquele momento, as empresas enxugam, aliás, veja que coisa curiosa, nós estamos vivendo agora um momento de disrupção, também de modelo econômico, está certo? Naquela fase, nós promovemos o enxugamento das empresas, o tal da reengenharia ou downsizing, que nós vamos experimentar também uma nova fase agora, que precisamos ter, até mesmo, reportar-nos a essa fase do passado e ver que os serviços que estavam primarizados passem à função dos operadores logísticos. Então, eles desenvolvem esse processo ao longo desses últimos 30 anos, está certo? e hoje, no Brasil, até antes do processo do Covid-19, nós tínhamos uma análise em torno de 260 e poucos operadores logísticos, está certo? Com uma receita importantíssima, irmão, na ordem de 81 bilhões de reais por ano de receita bruta, empregando algo como 1,4 milhão de brasileiros, diretos, indiretos e nas cadeias periféricas. E com uma arrecadação superior a 23 bilhões de reais. Agora, veja bem que curioso. Esse, quando eu digo aproximadamente, e aí há uma curiosidade, por que não a precisão? Porque como o operador logístico é o integrador de atividades logísticas, nós não temos uma classificação econômica específica. E no Brasil, nós atribuímos a KINAI, ainda que seja uma classificação universal. Está certo? Agora, nós vamos fazer a reedição de um estudo que nós fazemos com a Fundação Dom Cabral bianualmente, o último foi de dezembro de 2018, quando nós teremos a reedição e a releitura desses números pós-COVID, no momento de COVID, e sinalizando o que será essa expectativa para o momento pós-COVID. já de antemão, eu vou cometer aqui um ato indelicado, mas já me convido para que você nos convoque para eu poder apresentar esses números, o que será o momento de alegria poder apresentar o mercado através de você esses novos números. Isso é um prazer ter você e o pessoal da Fundação Dom Cabral, que são grandes amigos também. Muito bom, o nosso Paulo Rezende, o nosso grande amigo. Certo. E dentro desses desafios que a gente está enxergando, é claro que alguns players do mercado devem estar com algumas apreensões. Como é que você poderia resumir as principais apreensões que o mercado hoje tem para essa retomada pós-pandemia? Muito bom. Veja bem, quando eu lhe falo que nós somos aproximadamente 200 e alguma coisa, 270 empresas, esse é um mercado que ele tem uma rampa evolutiva de consolidação. Certamente, por uma questão histórica, experiência histórica, o período Covid que expõe mais ao desafio as organizações, porque quando eu falo 270 empresas, eu estou falando das pequenas empresas às grandes empresas. A BAU, nós temos 32 empresas. Nós somos empresas de porte, de grande porte, há empresas multinacionais que têm uma dimensão global muito expressiva. Então, dessas empresas estrangeiras, temos, por exemplo, as três maiores, como DHL, UPS, FedEx, então dá para ter uma dimensão desse universo. eu não vou citar muitas empresas para não deixar de citar alguma e eu não quero de jeito algum deixar de ter o elenco de todas. Mas, por exemplo, dentro do nível de capital nacional, de empresa nacional, nós temos dentro da BAU a maior delas, a JSL, do Brasil. Eu costumo dizer, para ilustrar bem a resposta à sua pergunta, que os operadores logísticos, nós somos homogeneamente heterogêneros. o que é que eu quero dizer com isso? Que nesse grupo de operadores logísticos, e dentro da BAU não é diferente, nós temos vários subsetores. Então, eu mencionei há pouco as estrangeiras, de grande porte, nós temos aquelas que atuam no mercado regulado, como atuação nos portos, na ferrovia, por exemplo, Ferrovia Abrado, que é nosso associado, inclusive, fundador, temos a Santos Brasil, alguns sonsões, que atuam no mercado regulado portuário, temos aquelas empresas que têm o viés mais estruturado no operador rodoviário, temos aquelas que atuam mais no armazenamento, além de, na análise setorial de cadeias produtivas, aquelas que trabalham muito em nicho, e aquelas que trabalham num grupamento maior de cadeias produtivas. logo, essa expectativa que você me faz, me pergunta a respeito deles, depende muito dessa estratégia estruturada de portfólio. Se você me pergunta, por exemplo, César, qual foi o impacto do COVID nos operadores logísticos? Se a gente for recorrer ao transporte rodoviário de carga, não só a última análise da NTC como da CNT, nós vamos ver que tem ali o análise de um range entre 40, 48% de queda, tá certo? Como nós vamos para os operadores logísticos, nós temos um range mais largo, por quê? Porque eu tenho setores, empresas que estão muito nichadas na área do healthcare, do fármaco, tá certo? Que essas, inclusive, e-commerce, por exemplo, que teve um crescimento, o e-commerce teve um crescimento de 26, 28% desse último trimestre, tá certo? Quer dizer, essas intensas empresas que têm essa participação maior na área do e-commerce, na área do healthcare, dos alimentos, ou na cadeia dos alimentos, como tipo insumos da cadeia de proteína animal e por aí, nós temos aí um crescimento muito alto, inclusive empresas que são contratantes nesse momento de crise. Ora, mas se eu estou me referindo a empresas que estão mais linchadas, estão mais voltadas ao automotivo, linha branca, varejo, obviamente, elas tiveram uma, impactaram-se mais e mais nesse processo. Expectativa. É preciso, efetivamente, olhar, nesse momento futuro, essa composição de portfólio. Para onde é que esse mercado, ele irá caminhar e, obviamente, isso alimentará as estratégias e fundamentará os movimentos futuros. Eu acho que a gente poderá conversar um pouquinho mais adiante sobre marco regulatório, mas em uma economia, quanto mais interesse e investimento teremos adiante, em razão da maior segurança jurídica, em razão dos melhores marcos regulatórios. Então, esse momento posterior, fundamentalmente, precisaremos ter um equilíbrio maior, marcos regulatórios estruturados, permitindo maior previsibilidade para que tenhamos maior segurança jurídica. Perfeito. Aquele velho ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Perfeito. A lição do passado nos alimentando para caminharmos no futuro. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso. Agora, voltando àquele pilar de tecnologia, eu sou, dentro da Informa, responsável pelo Núcleo de Infraestrutura e Tecnologia. Então, é um assunto que me agrada muito. Hoje mesmo, nós tivemos a oportunidade de participar de um evento em Estudio de Engenharia, onde se falava, efetivamente, sobre as questões da tecnologia no âmbito do portuário, como a automação mecatrônica, inteligência artificial, são demandas que não passam a ser só superficiais, mas são fundamentais para que a gente garanta não só a eficiência, mas a competitividade dos portos brasileiros. Creio que, para os operadores logísticos estejam na mesma linha, como é que você enxerga o processo de modernização, de introdução em inovação tecnológica e creio que a pandemia mesmo seja um elemento de aceleração, como o Satya Nadella, presidente da Microsoft, disse, nós estamos tendo 20 anos de transformação digital em dois meses. Então, como a gente consegue a isso? Olha, a regra é a mesma. A regra é a mesma. Tenho certeza de que tudo aquilo que já vinha sendo desenhado para os investimentos dessa inovação disruptiva, nessa necessidade tecnológica, eu estou de pleno acordo. Isso houve uma catalisação máxima. Os hábitos vão mudar. Já mudaram e vão efetivamente se consolidar. A forma de trabalhar. Hoje, esse instante que vivemos aqui é uma nova realidade. Não que não houvesse antes, mas nós não éramos estimulados a fazê-lo. Certamente, as reuniões, os encontros, as palestras, os cursos e tudo mais, caminharão com mais ênfase e mais aprofundamento através do EAD, através do ensino virtual, digital e por aí vai. Imagine a revolução disso nas organizações. O quanto é que essas organizações antes tinham tinham uma certa dificuldade ou desafio para implantar uma certa tecnologia sem você ter as condições efetivas, e até orçamento, para realizar os treinamentos e a capacitação de forma coerente e adequada àquele montante de investimento. Eu imagino que o IoT, a internet das coisas, inteligência artificial, doutor, isso é absolutamente default, é uma característica fundamental. como é que será como é que serão os novos conceitos urbanos? E aí a logística pura, como é que eu vou acessar essa última milha? De que maneira nós vamos atender a última milha? De que forma iremos suprir essa nova ordem estrutural? Está certo? Existe o conceito do DOTS, que eu gosto muito, desenvolvimento orientado para transporte sustentável, que estrutura, dar o planejamento efetivo das cidades inteligentes. Então, como é que nós vamos harmonizar toda a cadeia logística de valor para suprir, para atender essa nova ordem de coisas? Agora, veja só que delicado, que delicado. Nós estamos diante de uma nova revolução tecnológica. Tudo que nós falamos aqui demandará de infraestrutura para que eu tenha uma atuação em logística com alta tecnologia. As operações de mobilidade urbana, essa conexão tecnológica em todos os setores. então, eu necessito do investimento em infraestrutura. Eu preciso das redes, eu preciso das estações, eu preciso do hardware para o desenvolvimento e a implantação tecnológica. Quando nós falamos da necessidade de irmos para o 5.0, a indústria 5.0, a logística 5.0, sem infraestrutura eu não atendo. Eu não chego aonde a tecnologia tem que chegar para o desenvolvimento dessa atividade. Agora, entra aí o mais grave. O Brasil, ele investe muito pouco em tecnologia. Em tecnologia logística, nós investimos menos de 0.7% do PIB, doutor. Isso é nada. Historicamente, nos últimos 10 anos, países como Chile, como Colômbia, Bolívia, vinham investindo na ordem de 2,8% a 3,2% do PIB em infraestrutura logística. O Brasil, no todo, em infraestrutura investe 3.2% de PIB. É quase nada. Então, nós estamos falando aí em saneamento básico, estamos falando em energia, telecomunicações, e, obviamente, infraestrutura logística. Está certo agora? Se nós estamos aqui falando que o caminho será, de fato, o investimento em tecnologia para alcançarmos esses upgrades continuados das nossas operações, nós estamos falando em robotização. Nós estamos falando em automação. Isso significa dizer que nós teremos aí um trade-off importante em geração ou supressão de postos de trabalho. e aí, doutor, não tem como deixar de falar em política. Ou os países, as nações, de fato, enfrentam o desenvolvimento de políticas públicas de isonomia, de inserção, de inclusão, para compensar esse desenvolvimento tecnológico, ou então, meu professor, nós estamos aqui definitivamente criando problemas graves. Hoje, somos 13 milhões por conta do coronavírus. Deveremos, os estudos recentes nos mostram, nos aproximarmos de 18 milhões, chegando até, quem sabe, os 20 milhões de desempregados. E o modelo pós-viral, que será um modelo efetivamente sustentado no desenvolvimento tecnológico, agravaria esse processo. Todavia, se fizermos um trabalho amplo de desenvolvimento de políticas públicas, nós temos como compensar de alguma forma isso, transferindo competências para as outras áreas. É um país continental tão rico, com a fronteira agrícola fabulosa, inatingível ainda, ao momento de previsão do momento. O que mais fizemos agora foi bater recorde de produção agrícola, quer seja por conta das safras recordes, por conta das condições adafoclimáticas, quer seja até mesmo pelo estímulo do dólar aumentando e melhorando a capacidade exportadora, mas, de uma forma geral, a gente tem que pensar nisso, porque para mitigar esses impactos e essas vulnerabilidades naturais do pós-momento viral. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente percebe uma mudança de percepção, conversando o ano passado com o Marcelo Sampaio lá do Ministério, mesmo o Júlio Semeghini que coordena as câmaras setoriais, inclusive de cidades inteligentes, e nas cidades inteligentes a gente tem basicamente dois grandes pilares, logística e mobilidade e do outro lado a parte de segurança pública. E certamente a parte de mobilidade e logística ela tem um impacto muito importante no PIB e caberá efetivamente a inovação, a introdução de novas tecnologias, a capacitação humana como a gente já falou anteriormente para que a gente possa alcançar esses ganhos. César, está chegando uma série de perguntas aqui. Por favor, estou ao seu esforço. Aqui as perguntas. A Valéria Bustay pergunta o seguinte, que existe cada vez os fluxos logísticos da América do Sul estão se transformando e se com a questão da pandemia e com essa situação que a gente tem hoje nas fronteiras e tudo, como é que você enxerga o fluxo dos transportes entre os países fronteiriços? Ótimo, ótimo. Eu participo de um grupo chamado Alalog, somos vice-presidentes da Alalog, Associação Latino-Americana de Logística. E esse tema, muito bem colocado pela Valéria, ele faz parte da agenda nossa de discussão. Você sabe que no passado, até mesmo por questões de políticas de enfrentamento na época do passado, houve um distanciamento efetivo, inclusive em projetos de integração. Vou pegar o modelo ferroviário, por exemplo. As bitolas, elas são propositalmente diferentes entre as nações, para que não haja a transferência de carga de uma nação para a outra. Olha o desafio que nós temos. Nós temos questões também em relação à nossa fronteira continental que perpassam por uma série de desafios junto aos demais países. Nós temos a coordineira dos Andes, que é um desafio grande em termos de logística de transporte e também a questão do balanceamento do comércio internacional. Está certo? Então, em muitos países nós somos efetivamente exportadores e aí há, no caso da Argentina, uma correlação muito importante e eu acho que aí o caso do Mercosul é mais fácil nós tratarmos essa questão, mas quando nós falamos dos demais países, o enfrentamento é maior. Agora, de novo, mais uma curiosidade para colocar aqui na nossa mesa para conversar. Nós temos bacias hidrográficas capazes de fazer integração maior. Nós temos capacidade de expandir efetivamente a nossa malha ferroviária para os demais países. É muito importante que continuemos pesquisando, analisando a possibilidade da integração de costa leste-oeste da América do Sul, e não é só uma questão da viabilidade do investimento e da implantação, porque engenharia e funding resolvem, mas efetivamente é o que que você vai poder transferir e se efetivamente aquilo torna viável a execução desses projetos. está certo? Então, essa análise que eu penso que já muitas vezes fizemos, aliás, o Brasil é muito bom de estudos, de planos, de projetos, está certo? Temos bastante disponíveis isso. Agora, é mais do que necessário agora que nós avaliemos o quanto desses investimentos nos trazem o retorno devido, mais projetos e análises de trade-off. me permita, você falou do Marcelo Sampaio e eu queria aqui fazer um registro por dever de justiça. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem sido um guerreiro, um profissional e um ministro que tem a sensibilidade do país como poucos, tem a experiência de ter vivido essa questão de tantos anos, ocupou o ministério dele com profissionais de primeira qualidade, acabamos de mencionar o Marcelo Sampaio que é um deles, o Marcelo da Costa e tantos outros. E uma coisa interessante nesse capítulo nosso, até mesmo para identificarmos melhor essa malha de integração, é buscarmos entender com os demais países quais são os projetos que eles têm porque não adianta só o país desenvolver, identificar qual é o seu interesse efetivo comercial e de infraestrutura para a expansão se não tivermos o, como diria Garricha, se não falarmos com os russos. Então, temos que, de fato, ter uma plataforma de integração. Isso me preocupa porque eu não estou vendo interesse de integração. Eu não estou vendo políticas públicas de desenvolvimento econômico do país que estejam almejando, buscando e olhando para a integração maior da América Latina. Isso nós conversamos na Analog e buscamos ver se, de alguma forma, propomos alguns diálogos, inclusive, quem sabe, você não pode nos ajudar a puxar esse samba nessa discussão que não parece ser tão necessária. certamente. Vamos trabalhar junto com os amigos da Colômbia, os amigos do Peru, porque, claro, Mercosul todo, Chile, porque eu acho que tem realmente vários aspectos importantes. A gente sempre conversa muito sobre integração regional, mas, efetivamente, a gente pouco avança além dos planos, como você bem colocou. César, uma outra pergunta que veio aqui da Ana Cláudia, da revista Cais do Porto, qual será a grande lição e aprendizado do segmento logístico terá após esse período do Covid-19? Muito bom. Eu penso que essa adaptação rápida, celere, que o setor muito propriamente se pôs a atender, lembrando de que estamos há dois meses enfrentando essa grande crise, foi necessário haver uma adequação e uma adaptação imediata para suprir as cadeias essenciais, muito celeremente e de forma eficiente. A operação logística, a pergunta dela é absolutamente necessária. O operador logístico não dispõe de recursos de prateleira para atender a toda a grade de demandas. Lembrando que todas as organizações que atuam em logística, eles atuam em nichos, atuam em cadeias produtivas específicas, eles atuam de forma planejada, de forma estruturada, mas quando nos deparamos com um momento como esse, tá certo? é que nós vemos a necessidade do investimento maior numa organização mais flexível, numa organização com um olhar multissetorial, com um olhar multidisciplinar, tá certo? Com capacidade e preparação de resposta e aí de novo vem aí o paradoxo. nós estamos diante de uma crise de saúde seríssima e também temos uma crise econômica também seríssima, tá certo? O próprio estudo recente da NTC nos mostra que ainda que muitas empresas, ali eles falam especificamente das empresas de transporte, mas ainda que muitas empresas evitaram todos os seus esforços para evitar o desligamento, invariavelmente tiveram que fazê-lo. Agora, veja, por que eu falo do paradoxo? Respondendo a pergunta da nossa amiga, é que essa flexibilidade, essa capacidade, essa competência de resposta precisa estar muito bem dotada nas pessoas. Então, nesse momento, é fundamental que essa análise seja feita, porque essas pessoas precisarão estar preparadas, capacitadas, estruturadas, dentro das organizações, para atender a necessidade e a resposta pós-momento. Agora, é um trade-off, porque é óbvio que há uma necessidade fundamental de sobrevivência, há uma necessidade fundamental de equalização para a sustentabilidade dessas organizações. Perfeito. Acho que com a sua resposta, você também respondeu a pergunta seguinte que vim aqui, que é da Conceição Fernandes, que justamente quando você fala do trade-off e da questão da adaptabilidade, que é fundamental para que a gente possa, o setor possa enfrentar esse momento também. É claro, pessoal, vem uma série de perguntas chegando aqui e aquelas que a gente não conseguiu responder, a gente vai encaminhar depois para o César para que ele possa responder para a gente, porque como o Estado não tem uma limitação de uma hora, a gente tem que cumprir o outro. Obrigado. Bom, a próxima pergunta aqui que veio do Delmi Carvalho é que está agradecendo pelo seu olhar lúcido aqui na cadeia, mas ele pergunta também sobre a criticidade do nosso sistema de comunicação e das questões dos modais de transporte. Qual a estratégia para reverter esse quadro crítico em termos de, digamos assim, de um certo atraso nesses setores? Muito bom. Eu penso que essa pergunta já teve o início dela lá atrás com a questão que eu me referi do baixo investimento em infraestrutura. isso é uma consequência de fatores. Nós temos uma matriz de transporte desbalanceada. Em termos rodoviários, algo como, dependendo da base de estudo, é 65%, 68% no modal rodoviário. Está certo? Agora, isso foi consequência de decisões necessárias ou importantes em determinados momentos desse último período histórico, desses 20, 30 anos, está certo, que intensificaram esse viés. Agora, esse modelo de desbalanceamento de matriz de transporte invariavelmente nos eleva custo logístico. Se você comparar, fizer um cotejamento entre custos logísticos de vários países, você vai ver, por exemplo, que nos Estados Unidos, que é um país que tem uma estrutura logística bastante interessante e bastante razoável para a sua extensão continental, ele tem um custo logístico em torno de 7,5% e é mais balanceado entre o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. Está certo? Quando você vai para a Europa, sobretudo a Europa ocidental, você também vê ali uma estrutura de equilíbrio muito grande. Você tem uma integração logística fundamental que permite a melhor equalização dos custos logísticos. O Brasil tem um custo logístico muito alto, em torno de 12,5% do PIB em termos de custo logístico. O importante é que haja efetivamente a retomada dos investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento logístico e aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Muitas vezes quando falam investimento em logística, falam do investimento privado. Eu quero sinalizar com convicção de que não há possibilidade de se ter investimento privado se você não tiver um ambiente público adequado e fecundo para isso. E o ambiente fecundo para isso significa dizer marcos regulatórios capazes de trazer segurança jurídica, o próprio Estado realizando uma visão keynesiana a sua parte de investimento indutora para que atraia os investimentos estrangeiros ou próprio capital nacional para compor essa matriz adequada de investimento em infraestrutura e aí sim fazer um melhor equilíbrio dos demais modais. A cabotagem segue crescendo ainda que agora vamos ter a BR do mar se Deus quiser a catalisada para dar um impulso maior mas é mais uma facilidade de integração logística certamente os projetos precisam ser destravados eu tenho certeza que o ministro Assisio dorme e acorda pensando nisso espero que ele consiga dentro dessa situação mais desafiante da agora conseguir continuar com seus projetos de concessões e de PDZs e tudo mais tão necessários para essa retomada desse crescimento Eu brinco muito com as pessoas que eu converso que o ministro Assisio é gente como a gente então ele sofre como a gente ele não está lá só no gabinete É verdade quando você vê ele com o teste franzido você diz rapaz tem algum problema ali que vai chegar na gente Exatamente mas a gente já tinha falado você tinha tocado rapidamente na questão de macro-regulatório chegou uma questão aqui associada à questão de macro-regulatório que é a alteração do decreto 1102 de 19 de março sobre armazém gerais que fala sobre a matrícula do administrador de fiel depositório nas juntas comerciais como você acha que isso efetivamente impacta no momento aqui o nosso setor Não tenho dúvida eu agradeço a quem fez a pergunta é a Juliana Freitas desculpe foi a Juliana Freitas esqueci de mencionar a Juliana Freitas Juliana eu lhe agradeço muito porque eu não ia deixar você sem essa resposta porque ela é uma das razões da existência da BOO a BOO é a Associação Brasileira de Telelogia oito anos atrás na época com 16 associados com adores e ela tem um propósito muito claro ela nasceu para representar os operadores logísticos naquele cenário inicial que eu falei um pouco de desconhecimento e ela nasce com o objetivo muito claro de regulamentar a atividade do operador logístico enquanto não tem uma KNAE nós fizemos em 2015 um estudo que foi a base desde 2014 para aqui o Jardão nasceu em 2012 mas começou a operar em 2013 nós fizemos um estudo muito importante com a KPMG e a Marcos Filho Aficulação do Cabral e esse estudo Juliana está disponível no site gratuitamente pode baixar que você vai ter ele é bom em isolamento porque ele tem 777 páginas então dá para estudar bacana em momento de isolamento além do que tem também aquele primeiro estudo que eu me referi da Dão Cabral e nós estaremos reeditando agora e nesse segundo propósito da VOL ou primeiro como queira de regulamentar o setor em razão de manter nós estruturamos a partir desse estudo de 2015 um projeto de lei cujo projeto de lei tem o condão de trabalhar com dois fundamentos um dizer qual é a característica a taxonomia a definição do operador logístico estabelecer as suas responsabilidades suas fronteiras de atuação e as questões definidas por setores e por serviços executados e em segundo plano exatamente trabalhar no decreto 1102 ou 1102 que é um decreto meu bom e querido é um ano muito novo ele é um decreto de 1903 então ele é um decreto de 116 anos indo agora para 117 nós operadores veja só que loucura meus amigos eu e a irmã junto com vocês aí nos dando o apoio intelectual e essa motivação toda de bons brasileiros que todos nós somos falávamos em fronteira tecnológica eu e a irmã aqui falando de inteligência artificial e o que fundamenta a estrutura na área geral no Brasil que é absolutamente fundamental principalmente no país com a nossa característica agrícola industrial e etc ele ainda fala em contos de reis carimbar verso e nós somos obrigados a levar esse papelório todo toda vez as juntas comerciais para dar baixa no tal do fiel depositário que a nossa querida e respeitosa Juliana muito bem levantou quer dizer esse é o nosso país quando nós nos deparamos com o novo modelo da estrutura de ministérios eu fiquei muito feliz que eu encontrei no ministério da infraestrutura no ministério da economia e no próprio gabinete da presidência secretarias que tratavam de desburocratização digitalização e ação de gestão isso tem que acontecer isso tem que mudar porque não adianta nós sabermos da necessidade imperativa que iremos ser demandados para o investimento no futuro se não houver de fato a definição clara de desburocratizar o país mano no transporte rodoviário de carga nós somos obrigados a poder eletronicamente importar uma série de documentos repetidos somos obrigados a ter a nota fiscal eletrônica do embarcador portá-la juntamente com o conhecimento do transporte eletrônico emitido eletronicamente e fisicamente a bordo somos obrigados a ter o manifesto eletrônico de carga eletronicamente emitido e fisicamente a bordo fora todos os outros documentos necessários para atender as entidades reguladoras intervenientes e anuentes e os estados quer dizer eu acho que a gente transporta mais papel do que a carga ao final o Brasil ele de fato entende que não pode ter um decreto 1102 de 1903 porque senão não adianta a gente parece algo louco ficar discutindo tecnologia se um dos macros regulatórios mais importantes do setor a gente tem 116 anos quer dizer muito obrigado Juliana pela sua pergunta e que foi absolutamente coerente com o que nós estamos aqui conversando é aquela velha brincadeira que um arqueólogo daqui 10 20 mil anos for desenterrar uma repartição pública vai achar que era uma indústria de papel o César tem duas perguntas aqui que eu acho que estão bastante associadas eu acho que sua voz ela baixou mais um pouco não sei se é impressão minha ou deixa eu ver aqui melhorou para mim está baixa não sei se a sua está variando também a sua está variando aqui eu acho que é um problema do próprio Instagram vou falar um pouco mais alto aqui duas perguntas que surgiram aqui que eu acho que são próximas uma fala da consolidação dos players que você falou em que segmentos que isso deverá acontecer mais fortemente dentro da cadeia e na questão do impacto da tecnologia a pergunta foi da Cláudio Guimarães e o Edgar Cândido pergunta também se com o impacto das tecnologias disruptivas na prestação de serviços quem que se os agenciadores de carga intermediários os intermediários são fadados à obsolescência olha eu acho o seguinte toda a cadeia logística ela é preciso de fato trazer correspondente o correspondente valor aquilo que ela se propõe a ser quando nós desde o início da constituição dos operadores logísticos vimos que tinha uma mudança efetiva na caracterização por exemplo dos despachantes aduaneiros com o advento dos freight forwardings trazendo um agenciamento de carga mais completo inclusive na operação do despacho aduaneiro é preciso que haja e aí eu acho que é um desafio imenso nosso é nós correspondermos ao ritmo de mudança do processo eu outro dia conversava por exemplo sobre a uberização do transporte então veja bem se é inexorável eu não posso criar nenhum marco regulatório que o impeça não eu acho que há de ter a adaptabilidade já que a gente falou em adaptabilidade há pouco tempo atrás de todos os stakeholders e de todos os atores do setor para atender a inexorabilidade se a inexorabilidade nos levar a determinada condição ou nós nos adequamos nos adaptamos nos reestruturamos a essa nova realidade ou efetivamente nos depararemos com a obsolescência tá certo é o olhar da modernidade em dinâmica em dinâmica e é essa a nossa ótima operadora logística pessoal eles são instados a modernizar a cada dia aquele que não investir em tecnologia em capacitação de pessoal de porque na verdade nosso caso inclusive nós não somos nem tão investidores de ativos o operador logístico é o que se considera de asset light muito poucos ativos tá certo porque porque eu preciso de flexibilidade eu preciso de rapidez se o irmão me contrata para eu fazer uma operação lá em Goiânia ou em Castanhal ou onde quer que seja Cuiabá eu tenho que ter rapidez para atendê-lo eu não vou transferir prota não vou transferir estante porta palet não vou transferir gente claro que não você não coloca nada disso em estoque tá certo agora eu tenho que ter rapidez para contratar ou subcontratar efetivamente nessas localidades quem poderá atender o projeto pessoal a gente chegou no limite aqui do tempo infelizmente foi um corte abrupto se desculpe muito estou aqui vendo se o César entra novamente mas infelizmente a gente tem essa restrição aqui da plataforma do Instagram chegamos a uma hora de realização da nossa live e aí então houve esse corte abrupto a gente tem uma série de perguntas aqui que chegaram para a gente ainda como eu disse a gente vai encaminhar todas para o César para que a gente possa efetivamente fazer essa passagem dessas perguntas para que ele possa responder deixa eu ver se o César já voltou aqui tá aqui tá funcionando estamos de volta estamos de volta estava falando que a gente infelizmente teve um corte abrupto aí mas é por causa do timing dessa hora dentro do Instagram que é o Zacam mas é o risco de convidar um baiano para falar fala para os cotovelos até aí eu também gosto de um bom papo também né a sua simpatia está por tempo também Neto português filho de mineiro está nisso também é muita prosa é muita prosa é isso aí vai ficar contando os causos aqui até amanhã é verdade amigo é verdade Gostei de agradecer muito esse papo que a gente teve vamos retomar em outras oportunidades para a gente conversar sobre aspectos específicos que a gente conversou aqui eu acho que são muito relevantes para o mercado dada a audiência que a gente chegou bastante elevada e muito obrigado por você ter separado dentro da sua agenda que deve estar bem corrida também assim como a minha a minha a gente fica bastante pressionado mas obrigado por ter separado esse papo e poder compartilhar com toda essa nossa audiência com o pessoal que gosta da Intermodal que gosta do mundo logístico que gosta da Abol que a gente o pessoal da Fiesp os amigos da Fiesp para que a gente possa trocar algumas ideias e trazer algumas informações que sejam bastante relevantes para a gente viver e com otimismo partir para um próximo momento isso eu só tenho a agradecer meu amigo a sua gentileza sua generosidade de tempo também agradecer a generosidade de todos que com muita paciência estiveram conosco nessa uma hora e reiterar o agradecimento não só meu mas da Abol dos nossos 32 associados que são seus parceiros de muitos anos também tem uma uma bem querência muito grande com a Intermodal que aliás faz parte da vida de todos nós desde muito tempo e efetivamente desde quando você acha que vale a pena abrir uma nova janela para conversarmos nós estamos à disposição e para fechar eu acho que é muito importante que todas essas questões que nós conversamos que de fato tenhamos elas em conta para o enfrentamento desse novo momento ou nós levamos em conta tudo isso ou não teremos a chance de ter aprendido com essa crise sair igual ao que entramos vai ser de uma pobreza irmão muito grande nós temos que sair melhores seres humanos melhores organizações melhores países porque não é possível que a gente esteja enfrentando o que a gente está enfrentando sem tirar um aprendizado muito forte até mesmo na modelagem do novo entendimento corporativo então essa mensagem que eu deixaria com otimismo eu acho que é uma fala responsável republicana mas também com um grande otimismo de juntos formularmos uma nova ordem futura um prazer muito grande comente se você me permite eu acho que a gente resgatar movimentos interessantes que tratam dessa vertente outro dia outro dia nós fomos convidados pelo César Souza que é um empresário estratégico nessa área e que ele ele criou junto com já um grupo de grandes organizações com um movimento chamado vamos virar o jogo né isso de um olhar republicano com um olhar de construção de dar-se as mãos de ver onde é que as boas práticas e onde a gente pode se unir né independentemente da situação que estejamos pra um reconstruir mais positivo pra todos nós e para o país né muito obrigado muito obrigado César obrigado a todos né esse foi o nosso papo em movimento e o que você falou lembrou muito que o meu avô uma vez falava pra mim que as crises não afastam os amigos apenas selecionam selecionam os amigos muito bom vou citar seu avô vou citar seu avô ela não afasta mas seleciona é isso aí muito bom então estamos selecionando amigos mais um né César muito obrigado pela presença queridos amigos do papo em movimento e a gente volta com vocês aí sempre com uma visão otimista e pra frente porque o mercado de logística é muito importante e é fundamental pra que o nosso país possa evoluir e crescer pra bem de todos muito obrigado a todos e até aí bom fim de semana muito obrigado meu amigo Deus abençoe a todos um ótimo abraço um abraço um abraço um abraço tchau tchau